Aqui tem uma parte mais bio e saudável, né, que elas chamam. Olha ali o óleo de coco, R$2,39, 300ml. Ó, aqui essas partes eu gosto, que é tudo prontinho, só pra fazer as saladas, R$1,19, tem molhinhos pra saladas, tem vários tipos de saladas diferentes, sopinhas R$1,69, saladinhas, ó, uns molhos. Olha que legal, tem até uns molhinhos bem interessantes, saladas prontas, R$2,49, legal. Tem isso aqui, bacamole, olha ali embaixo, bacamole. E aqui é salada de batata. Será que é boa? R$2,44. Será que é boa? Não sei. Temos carnes, carne também é uma coisa que eu não sei direito os preços, então eu prefiro só passar e ir mostrando mais ou menos os valores pra você. Aqui, olha os hambúrgueres veganos. Quanto? Será que é R$1,49? Acho que é. Feijoada, tem comidas, ó. R$2,99. Vamos ver o que mais. Ó, uma tortilha. R$1,99. Vamos passar de R$7,99. Lasanha, R$2,99. Aqui são, tipo, massas pra se fazer massa folhada. Assim, sabe, massa enrolada, assim, ó. R$1,39. Hambúrguer. Quanto que tá os hambúrgueres? Ai, não disse. O que que é colorido? Ah, olha. Uma torrada R$1,49. Pizzas que eu e o Gabi adoramos comer R$1,79. Daqui, eu não lembro de ter comido ainda, mas eu quero provar. Presunto. R$1,69, R$1,29, R$1,89. Temos outros tipos de... Tem chouriço. Ali, ó. Peito de frango fatiado, defumado, sei lá. Tem umas... Presunto... Talvez presunto cru, sabe? Tem coisa diferente. Bacon, pedaço em R$1,79. Dizendo as granas. Bacalhau pra caramba. Tem umas salsichas diferentes ali, ó. Defumadas. Tem umas linguiças ali. Salsicha pra churrasco. R$1,09. Legal. Temos ali... Umas manteigas. Também já mostrei pra vocês em outros vídeos, que eu quero mostrar coisas diferentes. Salame. Quanto é que tá? R$1,79. Show. Falafel. Falafel, que se não me engano, é... Coisa vegana, né? Porque não tem... Carne. R$1,99. Será que é bom? Acho que é de grão de bico, porque tem uns grão de bico ali. Parece bom. Deixa eu ver o que temos aqui. É panquecas. Panquecas biológicas. R$1,99. Que legal. Interessante. Gente, eu gosto de fazer esses vídeos pra vocês que eu descobri coisas também. Descobrimos juntos. Queijos. Vários queijinhos diferentes. Vamos ver queijo golda, queijo prato. Deixa eu ver esse queijo prato. Porque o Gabi, a gente tá em busca do... Desde que a gente chegou aqui, né? Em busca do queijo cheddar perfeito. Mas a gente não acha. E aí... Deixa eu ver... O que é que tem aqui? O que é que ele já tá na mão? O que é isso que tu tá na mão? Tem duas coisas na tua mão já. Láis. Vou botar atrás da TV. Muito bom. Vamos ver. Não tem queijo cheddar aqui. Não tem. Mas tem vários queijinhos bons. Tem sobremesas. Ah, isso aqui é legal, ó. Salame de chocolate. É tipo uma palha italiana. E é muito vendido aqui. Tem muito. Que é salame de chocolate. R$1,99. Esses doces assim, tipo chondélicas. Assim, ó. Da NET. Da NET 1,89. Olha, tem um monte de gelatinas. R$1,99. Arroz doce. Tiramisu. Entenderam? Aí tem muitos iogurtes. O que mais? Olha, aqui tem uns sorvetes diferentes. Como vocês sabem, eu adoro sorvetes de supermercado. Tem muitas opções. E aqui tem mais opções ainda. Olha, R$2,49. Vem R$6,00. Então, tem de caramelo. Olha aquele ali. R$2,45. Cadê o Gabi? Ele não olha pra mim, pero eu mostro pra ele. Quero mostrar pra ele. Olha, deve ser uma delícia. Olha isso. Caramelo salgado. Olha, vem até ali sorvete. Tem esse aqui de frutos vermelhos. Vermelhos. Meu Deus. Deixa eu mostrar pra ele aqui. Olha aqui, amor. Aquele ali parece bom, hein? Aquele ali também, mas tu não gosta tanto. Olha o mix. É, mas tem o grandão ali. Um grandão? Ah, legal. Quanto é que tá aquele ali? R$2,19. Olha uns pequenininhos. Olha, tem até de Oreo. Quanto é que tá? R$2,29 todos. Esse aqui, R$2,19. Vários sorvetinhos, ó. De chocolate. Olha, tem vegetariano esse. Mas não é vegano. Então deve ter leite. R$2,29 esse aqui. R$2,49. Vários sabores diferentes. A gente fica louco, né? Quer levar tudo. Uns copinhos, ó. Quanto? R$2,49. Esse aqui, cookie. R$2,49. Tem esses aqui, R$2,69. R$2,49. Congelados, eu não entendo nada também. Vou deixar os preços aí. Mas não dessas outras coisas. Aqui, verduras, coisas que eu já mostrei. Vamos ver se tem alguma coisa diferente. Aqui, ó. Croquetes de carne, R$1,29. Rissóis de camarão, R$55. R$28? Às vezes dá bug no meu cérebro. Eu troco as coisas tudo. Olha, chamusas que eu adoro. Que eu comi no vídeo de congelados. Eu adoro. R$2,19. Um pá doce de frango, R$2,35. Aqueles crepezinhos, né? Tipo rolinho em primavera. R$1,99. Tá bom. Hambúrgueres, R$3,19. Ué. Tu vê esses hambúrgueres aqui? Será que é bom? Será que é bom esses aqui? Porque tá na promoção pão de hambúrgueres. Olha os nuggets. Esse arroz de pato, R$2,79. Esses dias, lá na creche onde eu trabalho, a menina fez arroz de pato. Tava muito bom. Ela cozinha muito bem. R$2,79. Eu preciso de marguerita. Essas aqui, é mais caras essas, R$4,99. Vegetariana, pizza. Será que é vegana também? R$2,29. Batatas pré-fritas, R$2,49. Muitas batatinhas. Olha aquela ali, é R$1,19. Aqui tem mais coisas congeladas, inclusive frutas. R$2,99. Só de 150 gramas. Olha, tem umas coisas aqui, ó. Croissant, uns crepes, profiteroles, petit gâteau. Ó, petit gâteau 1,49. Outras coisinhas aqui. É esse aqui que tu falou? Quanto que tá? Gelado. Não. XXL. Poxa, logo esse não disse quanto é que tá. Não. Aquele ali com a Aurel, R$1,99. Mas deve ser bom o preço de qualquer ali. O que mais? Tá, agora a gente vai nessa parte aqui, que é muito legal o que tem no Lidl. que são de coisinhas pra casa, decoração e utensílios e tudo mais. Então, R$17,99. As mesinhas. R$24,99. A cafeteira. Chinelinhos, R$1,99. Marcador, R$9,99. Temos várias roupinhas. Olha ali a boia, R$16,99. Óculos de natação R$2,99. Chinelinhas. O que que é isso? Coisa pra... Guarda-sol. Guarda-sol. Ah, é. R$1,99. R$1,99. Legal. Toalhinhas, R$8,99. Eu preciso disso aqui pra andar no mar, ó. Que eu não gosto. O que que é isso? Coisa pra botar garrafa, que legal. Pra levar pra praia, entendeu? Tábua de cortar. R$2,99. Tá legal. Olha aqui, eu quero isso, amor. Eu quero uma piscina só pra ter essas boias. Porque piscina dá trabalho pra cuidar, né? Vamos ver. Olha um cortador multiuso. R$4,99. LEDs. R$12,99. Eu peguei o último que tava aí. É? É. Camisetas. Brusas. Olha esse pote. Passas com tampão. R$8,99. Vem quantas. Três. Três, ó. O que que é isso? Não sei. Antiferrugem. Sei lá o que. Roupinhas. Deixa eu ver o que mais. Vamos pro outro lado. Olha isso, ó. Banco de apoio para banheira. R$34,97. O que que é aquilo ali? Coleira de iluminação. Coleira com coisa iluminada pro cachorro. Acaba de cortar. Três euros. Plástico também. Cortina quatro. As chinelas aí, ó. Cama para os animais. R$7,89. Vamos ver. Almofada. Quatro euros. Tá muito feia. O que que é isso aqui? Uma mesinha. Dezenove. Ó, tem várias coisas. Moro, o copo que eu queria. Só que você tem dois. R$3,99. Lembra que eu queria esse carro? Tem um branco só ali. Quer tu falar? Ah, essa mesinha é bonitinha? Tá quanto mesmo? Ah, tá bom. Eu queria todo aquele copo. E ele tá de R$4,99 por R$3,99. Não é muita diferença, mas... Melhor do que nada. também. E aí E aí E aí E aí Amém.